A segunda sessão do STJ vai definir a natureza do crédito de rateio de despesas cobrado por associações de moradores. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, dois recursos especiais interpostos contra julgamento de mérito de incidente de resolução de demandas repetitivas do Tribunal de Justiça de São Paulo. A questão submetida a julgamento, cadastrada como tema 1183, vai definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propterrem ou pessoal, a fim de viabilizar ou não a penhora do bem de família. Os recursos questionam a tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Tribunal Paulista, que considerou esse crédito de natureza propterrem, permitindo a penhora de imóvel residencial do devedor. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, ressaltou que a discussão do repetitivo não diz respeito à existência ou exigibilidade da própria taxa associativa, pois essa questão foi sedimentada pelos temas 492 do STF e 882 do STJ. Mas sim, da natureza da obrigação, se propterrem ou pessoal. O colegiado determinou a suspensão dos processos que tratem do tema afetado pendentes perante o TJSP e que tramitem em todo o território nacional. Tchau! Tchau!